Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de fazer aula com o Cleitinho e com o Miséria, essa duplinha aí que vai passar a conviver bastante. O Cleitinho foi encontrado pela Dani e adotado por ela e ele apresentava bastante reatividade com outros cães e o Miséria que é um cão adulto e maduro é mais tranquilo, porém, esse casal maravilhoso quis fazer tudo certinho desde o primeiro encontro. Então eles buscaram ajuda profissional para começar a socializar esses cães, já que eles vão conviver bastante da forma correta, sem pressa, passo a passo e a gente fez a primeira aula de soltá-los no mesmo ambiente aqui na escola da tia, um ambiente controlado, monitorado e supervisionado pela tia para que eles comecem a interagir de uma forma indireta, estarem soltos no mesmo ambiente e estarem tranquilos um na presença do outro, tá? Isso é muito importante. Certo, meus queridos? Hoje foi feita a aula com sucesso, deu tudo certo, exercício elaborado, aula organizada e a gente fez também um exercíciozinho no fim da aula de colocá-los na guia e fazer uma caminhada aqui na escola para ver se eles iriam apresentar algum tipo de reatividade, principalmente o Cleitinho, que é bem reativo na guia e foi sucesso, certo, meus queridos? Então simbora acompanhar, porque agora eles são de casa para fazer muito treininho para essa família maravilhosa e vai dar tudo certo.